A operação Infiltrados cumpriu prisões preventivas e conduções coercitivas em cidades do Piauí, Ceará e Pernambuco. Os envolvidos são acusados de fraudar concurso realizado em 2012 para o cargo de agente da Polícia Civil do Piauí. Do grupo de repressão ao crime organizado do Estado do Piauí, 13 policiais civis foram presos nesta operação. Mas há entre eles também um advogado e um estudante de medicina. Essa operação resultou-se de outra investigação de fraude em concurso, que houve o desdobramento e hoje nós estamos desencadeando a operação de integrante da própria Polícia Civil. São policiais civis que utilizaram de meios fraudulentos para ingressar na instituição. Em Teresina, após quase um ano de investigações e comprovas robustas, a polícia iniciou ainda de madrugada essa operação. A partir de um cruzamento de dados e quebra de sigilo telefônico, constatou-se que um grupo de pessoas preparadas fazia a prova, deixava o local antes do término e depois montava uma central para enviar as questões por mensagem de textos para os celulares dos demais. Para você ter uma ideia, a probabilidade dessa perícia, desse resultado dar errado, é menor do que a probabilidade do exame de DNA. É praticamente impossível errar. Então, a pessoa acertar as mesmas questões e errar as mesmas questões é praticamente impossível. Fraude no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Piauí, posteriormente fraude no concurso dos corpos de bombeiros do Estado de Piauí e agora, recentemente, hoje, a fraude no concurso da própria Polícia Civil. Depois da conclusão da fraude, cada beneficiário do esquema criminoso pagava 10 vezes o valor previsto no edital, aproximadamente R$ 25 mil. No total, 21 pessoas foram presas. Dois acusados ainda estão foragidos. Música 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 Música